Dietas caseiras ver fichas de mandarins Os amantes do diamante mandarim sabemos que se trata de uma ave muito curiosa, que adora experimentar alimentos novos, especialmente se falarmos de frutas ou verduras. Ainda assim, não se trata apenas de oferecer variedade à sua dieta, trata-se de algo fundamental para que estejam bonitos, saudáveis e ativos. Lembre-se que as vitaminas desaparecem em muito pouco tempo ao estarem dentro da água, por outro lado, as vitaminas que encontramos nas frutas e verduras duram mais tempo, além da alimentação básica. Neste artigo de perito animal mostramos-lhe especialmente as frutas e verduras indicadas para o diamante mandarim. Também lhe pode interessar frutas e verduras que antes pode comer verduras. Os rebentos verdes e macios são fantásticos para a dieta do seu mandarim. Falamos da comida que mais facilmente aceitam e por esse motivo recomendamos que lhe ofereça rúcula, espinafres, se fervidos melhor, escarola e endívias. Lembre-se que deve mudar regularmente a fruta e verdura que lhes dá para evitar que se estrague. Algumas pessoas rendem a dar alface embora esta tenha demasiada água, o que pode produzir diarreias. É melhor que pensem em outras opções, mais verduras. Outras opções interessantes são o pepino, a selga, as folhas da couve e inclusivamente os dentes de leão que encontrará no campo. Eles vão adorar. Lembre-se que a fruta e verdura deve consistir em uns 20% da alimentação do seu diamante mandarim. Experimente dar-lhe diferentes tipos para saber quais são os seus preferidos. Rebentos Pode ser que os seus diamantes não achem muito interessante a verdura que lhes dá e é normal que demorem um tempo em aceitar a verdura. Por esse motivo uma opção muito interessante é oferecer-lhes rebentos, que por terem uma consistência diferente e ou por serem parecidos, com sementes são melhor aceitos pelos mandarins. Os rebentos de soja e os rebentos de trigo são duas opções muito boas. Frutas As frutas são uma excelente opção e cheia de vitaminas que os diamantes mandarins irão adorar. Entre as infinitas possibilidades encontramos o kiwi, laranja ou maçã, uns suplementos muito interessantes que os enchem de energia. Além disso nunca deve faltar. O ósseo de choque natural para aves é a melhor opção para que os seus diamantes recebam a sua dose de cálcio diária. Pode adquiri-lo em qualquer pet shop e o seu uso está cada vez mais generalizado. Esta fantástica opção pouco a pouco tem substituído o clássico e artificial compacto químico de cálcio. Os seus diamantes não comem fruta nem verdura. É normal que alguns diamantes ao chegarem à nossa casa não experimentem a fruta e verdura que lhes dá. É totalmente compreensível, visto que se trata de um alimento ao qual não estão acostumados. É importante que seja paciente e que todos os dias lhes deixe ao seu alcance diferentes tipos de comida. No começo recomendamos que lhes ofereça rebentos máceos como a rúcula, por exemplo, e depois pode começar a dar-lhes fruta e verdura variada. Não lhes ofereça sempre o mesmo, pois os diamantes acabam se entediando rapidamente com o mesmo tipo de dieta. Ao mudar não só descobrirá quais são os alimentos que mais agradam ao seu diamante mandarim como também está fomentando uma melhor relação entre ambos. Outras opções Se nem assim os seus diamantes mandarins comem fruta e verdura, recomendamos-lhe que vá a uma loja de produtos para pets e que consiga algum tipo de vitamina e que, como por exemplo, tabanil, tratam-se de produtos químicos que perdem a eficácia passado algum tempo e que têm um odor potente. Nem todos os diamantes beberão água com vitaminas, por esse motivo a melhor opção continua sendo a insistência nas frutas e verduras. Se lhe pareceu interessante este artigo veja também o nosso artigo em que lhe mostramos tudo sobre o diamante mandarim e como fazer criação de mandarins. Se deseja ler mais artigos parecidos a frutas e verduras para o diamante mandarim, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de dietas caseiras.